Sala de Música Com João Carlos Santana Ai, hermano Que hasta que el día se llegue Yo no descanse y no duerma Sin haber hecho muchas canciones Ai, hermana Que hasta que el día se llegue Yo no te canse y no mueras Sin callar todas las represiones Madre y abuela Vasconia Deja Vasconia en tus siglos Arde en los cuerpos de aquello Que abre mis ojos Para mi pueblo Ai, hermano Que hasta que el día se llegue Yo no descanse y no duerma Sin haber hecho muchas canciones Ay, hermana Que hasta que el día se llegue Tú no te canse y no muera Vasconia Mi pueblo mezcla mil mares Mi nombre indígena es rojo Mi lengua es blanca Mi canto es negro Madre y abuela Vasconia Somos de América el sueño Ninos caminos sin crimes Pero sin dueños Y sin arreglos Madre y abuela Vasconia Como en Guernica Tu árbol Que acá no muera el motivo Se abren los labios Aunque con miedo Música Olá, sejam bem-vindos A mais uma edição do programa Sala de Música Hoje mais uma edição especial Vamos prestar uma homenagem Um tributo ao grande Itaiguara Um dos maiores nomes da música brasileira Com a visita aqui no estúdio Do Lenine Guarani Filho de Itaiguara Olá Lenine Tudo bom? Prazer Seja bem-vindo Pela primeira vez aqui no Sala de Música E, bom, o Lenine ensaiou algumas músicas De um álbum histórico do Itaiguara O álbum Imira, Taíra e Ipi Um álbum que foi censurado Foi recolhido das lojas pelo governo militar Nos anos 1970 E foi lançado recentemente pela Quarup Um dos itens mais raros da discografia do Itaiguara E o que você vai mostrar desse álbum pra gente aqui? Então, a gente preparou algumas músicas do Doi Mira Taíri Pi mesmo Como você disse, que está sendo relançado agora pela Quarup A gente preparou umas cinco músicas do disco Pra mostrar aqui hoje Tá certo, vamos começar com qual? A gente vai começar com o público Vamos lá Eles querem lotar o Maracanã E precisam de mim, lá vou eu Eles querem lotar o Maracanã E precisam de mim, lá vou eu Eles querem que eu suje ao sol da manhã Eles querem do ovelha mais pura lã Para a futura clã da bola campeã Que hoje é alemã Quem sabe amanhã Eles querem lotar o Maracanã E precisam de mim, lá vou eu Eles querem lotar o Maracanã E precisam de mim, lá vou eu O meu nome era povo, hoje é multidão Meu problema era o campo, hoje é nutrição A viola era o sonho, hoje é ilusão Eles querem lotar o Maracanã E precisam de mim, lá vou eu Eles querem lotar o Maracanã E precisam de mim, lá vou eu O meu nome era o Maracanã E precisam de mim, lá vou eu E precisam de mim, lá vou eu Eles querem lotar o Maracanã Ao vivo aqui no estúdio da CBN Lenine Guarani Prestando esse tributo ao grande Taiguara Interpretando as músicas desse álbum Que acabou de sair pela Quarupi O álbum Imira, Taíra e Ipi Que foi lançado em 1976 Mas recolhido rapidamente Pelos sensores da ditadura militar É o seu disco preferido do Taiguara, Lenine? Putz, é difícil falar que é meu disco preferido Porque eu não tenho muito esse lance com o álbum Eu gosto de uma coisa de cada Mas é um disco muito bom É um disco complicado até de falar sobre Tem Hermeto, tem Rabelo Tem muita gente muito boa nesse disco Falando um pouco aqui da ficha técnica O disco tem referências indígenas Foi inspirado pela leitura do livro Quarupi Do Antônio Calado E foi gravado por músicos como O Jax Morellenbaum O Nivaldo Ornelas O Novelli Toninho Horta O José Eduardo Lázaro E as regências do grande produtor Wagner Tiso E lembrando que o Hermeto Pascoal Que assina os arranjos Olha só o time desse álbum Espetacular Aliás, o time que está aqui acompanhando O Lenine, o Edson Guilarde na percussão Tudo bom, Edson? E também o Paulo Ribeiro no violão Tudo certinho, bom? Estou bem acompanhado no trabalho do meu disco Está muito bem acompanhado também Daqui a pouquinho vamos falar do seu disco Mas vamos aproveitar o tempo, né, Lenine? Vamos tocar mais uma aí desse álbum? Vamos fazer Terra das Palmeiras, então Sonha da Terra das Palmeiras Onde andara a teu sábio Sonha da Terra das Palmeiras Como me dói meu coração Como me mata o teu silêncio Como dá sol na escuridão Onde andara a teu sábio A minha amada amordaçada De amor forçado a se calar Meu peito guarda o sangue e pranto Que ainda por ti vou derramar A minha amada amordaçada Das mãos do mal vou te tirar Pra dançar Pra dançar danças Em outras línguas Amada amordaçada Amada amordaçada do seu pai, o que que passa pela sua cabeça? Qual é o sentimento? A real é que é difícil. Se eu não tiver concentrado, eu não faço, porque o trabalho do meu pai é uma coisa de louco, assim. Então, mas o coração bate mais forte, vem lembranças do seu pai? Ah, sim, com certeza, né? Eu acho que, depois de um certo tempo, até acostuma, né? Porque eu tenho algumas músicas do meu pai no meu repertório comum, né? No repertório do meu trabalho mesmo. Então, você acaba acostumando, assim, você acaba acostumando, vira uma outra parada, mas tem situações e situações, né? Tem situações onde a memória vem forte, fica até mais difícil de fazer a coisa. Ainda falando de memórias, você se lembra do seu pai pelos estúdios, ou ensaiando em casa com os amigos? O que eu tenho de lembrança dele de estúdio foi do Brasil Afri, na verdade, né? Que, inclusive, algumas músicas do meu pai que tem no meu disco são desse álbum, que é a única memória de estúdio que eu tenho dele mesmo, né? Que foi o último? Foi o último álbum dele gravado, é. Meu pai faleceu e era muito novo, né? Então, eu não... a maior parte do trabalho dele eu não tive oportunidade de acompanhar. Você tinha quantos anos? De verdade, eu tinha oito quando ele faleceu. Oito anos, é. E o Brasil Afri foi gravado em 94, se não me engano. Foi lançado em 94, e foi o único álbum, assim, que eu tive oportunidade de acompanhar a gravação mesmo. Foi Brasil Afri. Mas é impressionante a gente ouvindo essas músicas, hoje, né? Depois de tanto tempo que elas foram feitas e compostas, como tem um frescor, tem uma coisa muito muito forte, que é, primeiro, porque se trata da obra do Taiguara. Tem essa identidade, né? Portão própria da obra do Taiguara. Mas traz outras coisas também, né? A melodia, os arranjos, trazem um frescor de uma época que nos remete aos anos 70. As letras, inclusive, né? Porque se você for pegar a maioria dessas músicas que tem um teor político, assim, elas acabam funcionando muito bem na época atual, assim. São atemporais, né? São atemporais. É sinal que não mudou muita coisa. É sinal que não mudou muita coisa. Verdade. Bom, vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Samba da 5. Essa é complicada. Sou carioca Se não é da gema do ovo é do umbigo ou da cuica Frio me maltrata Me bota no sol Me derrete debaixo dessa bica Luva te mata Não dá pra desabotoar Nem descascar me enxerica Fogo da raça Me queima que o samba é melhor Quando o couro se esturrica O tempo passa E nem o tecido da casa Pernambucana fica O tempo passa E nem o tecido da casa Pernambucana fica Sou carioca Se não é da gema do ovo é do umbigo ou da cuica Frio me maltrata Me bota no sol Me derrete debaixo dessa bica Luva te mata Não dá pra desabotoar Nem descascar me enxerica Fogo da raça Me queima que o samba Me queima que o samba é melhor Quando o couro se esturrica O tempo passa E nem o tecido da casa Pernambucana fica Sou carioca Se não é da gema do ovo é do umbigo ou da cuica Santa Tereza Muito bom Ao vivo aqui no estúdio da CBN Lenine Guarani Muito legal essa música Eu acho que assim O que a gente está fazendo hoje Na verdade pode ser considerado Uma releitura completa Porque é muito difícil Fazer isso sem banda Sem banda que eu digo Sem banda é até sacanagem com eles Mas sem o apoio Uma versão mais acústica Mais pocket Tem muitos elementos A gente desse disco Eu lembro aos ouvintes Ouvintes e internautas Da Rádio CBN Que quem está nos ouvindo No dial Vocês podem assistir Parte desse especial Na internet No canal da CBN No Youtube E quem está nos vendo Pela internet Pode ouvir A versão mais completa Que foi ao ar Pelo dial Com trechos das músicas Enfim Uma edição Mais completa Dessa entrevista Aqui do Lenine Guarani Nessa edição Do Sala de Música Prestando esse tributo Ao grande Taiguara Esse álbum O Imira Taíra e Ipi A Imira significa-se A palavra Imira significa-se Árvore, madeira, pão Taíra, filho Ipi, cabeça de geração Princípio, origem O álbum Que tinha um certo tom experimental Também Mas ele conseguia Mesmo com a experimentação Soar daquela maneira Só como ele conseguia Maluquice É, ele sozinho não Aquele time todo Não tinha muito como dar errado A coisa Vamos falar do seu disco De estreia, Lenine Vamos falar Saiu pela Quarupi Com distribuição da Sony O álbum Menino da Silva Você incluiu músicas do seu pai Também no repertório Desse álbum Sim, sim Quais foram as faixas? Tem É o próprio Menino da Silva Que dá título Aí tem Samba do Amor Olhar E o Olhar E o Olhar É a faixa 6 Eu estou vendo aqui Além de músicas de sua autoria Tem que cantar tanta música do meu pai Que fica difícil de lembrar Tem uma faixa aqui O cantador Do Dori Caymmi Do Nelson Mota Quem mais? Ponteio Grande clássico Do Edu Lobo com Capinã Caprichou nesse repertório Tem algumas regravações Algumas músicas minhas Quer mostrar alguma aqui do disco? Poder mostrar Poder mostrar A gente está fazendo na verdade Um dois em um aqui Falando de dois álbuns Juntaja que a gente está falando Do meu pai Fazer uma da dele aqui Vamos lá Eu era um menino do sol e da silva Mas tinha meu pai Mas tinha meu pai Tocando bandônio na boate ou no baile Alegando os casais Trocando a jornada pela madrugada Por poucos mil réis Deitando cansado minha mãe De lado ao toque dos quartéis Eu que vivia cantando uma vez Chorei tanto e não quis esquecer Fui lá na origem do mal Tocando bandônio na boate ou no baile Alegando os casais Alegando os casais Trocando a jornada pela madrugada Por poucos mil réis Deitando cansado minha mãe De lado ao toque dos quartéis Eu que vivia cantando uma vez Chorei tanto e não quis esquecer Fui lá na origem do mal E encontrei afinal O nome porque Nasce a exploração Cresce a população E o peão reproduz Sou feito meu pai Mas meu sonho não vai Se acabar nessa cruz Menino da Silva Menino da Silva Faixa título do CD de estreia Do Lenino em Guarani De autoria do Taiguara Essa faixa Autoria do meu pai Em homenagem ao meu avô Faleceu faz pouquinho tempo Família musical é isso aí A influência está na veia E foi fácil para você Decidir pela carreira da música Você já sentia isso na veia Com naturalidade Você foi bem natural Encarar o palco E cantar Encarar o palco Não exatamente Eu ainda fico inclusive Eu fico muito nervoso Eu sou bem envergonhado Então eu fico bem Não perdeu a vergonha ainda? Não cara Pior é que não Faz show Faz show Faz show Cansa de fazer show E não para Não tem jeito Não assim Eu acho que O tocar O cantar É uma coisa natural Mas 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 eu ainda não acostumei É verdade É bem complicado Você está na frente De uma plateia É uma coisa que É um outro mundo Não é Não é só você Estar tocando e cantando Que você faz aquilo Com tranquilidade É a produção de um disco Tem várias fases Sim Começando pelo processo Da composição No quarto Sozinho Ali Escrevendo Com violão Até o palco Sim E essa distância Entre a composição Das primeiras músicas Até a chegada do palco Tem todo um processo Tem todo um processo Que nem sempre é fácil Mas é E para você compor Também foi Como é que foi Essa experiência De começar a compor Depois interpretar Essas músicas Colocar no disco É mais difícil Assim Eu acho que Compor É uma coisa Que Para mim Pelo menos Acontece Eu nunca Eu nunca fiquei Tipo Ah meu Deus Preciso fazer música Sabe Vou Vou ficar ali Fazendo negócio E tal E E na hora De apresentar Uma música Pelo menos Eu Isso rola Para mim Eu me sinto Muito cobrado Às vezes Até sem necessidade Quando eu vou Cantar uma música Minha Então É São mundos Diferentes Assim Eu acho Você Ensaiou alguma De sua autoria Para Finalizar Essa conversa Acho que dá Para fazer É Pode ser Eu quero agradecer A presença Aqui no estúdio Da CBN A gente que agradece O convite Lenine Guarani Fazendo essa homenagem Esse tributo Alta Iguara Acompanhado aqui Do Edson Guilardi Na percussão E também do Paulo Ribeiro No violão Muito obrigado Pela presença De vocês Queria falar Só para quem Não conhece Dá uma procurada Nesse álbum Que é Que é uma coisa surreal Assim Eles Fizeram um trabalho Que é único demais Assim Quem puder procurar Depois Fica aqui a dica Aliás As dicas Fizemos aqui Dois álbuns Nessa edição Do programa Sala de Música Primeiro O lançamento Do álbum Do Taiguara Imira Taíra E Pi Um grande álbum Um grande disco Um documento Mesmo Dessa obra Tão importante Que foi Que é A do Taiguara E também O álbum Do Lenine Guarani O álbum de estreia Menino da Silva Dois álbuns Que vocês Ouvintes da CBN Não devem deixar de ouvir Lenine Obrigado pela presença Obrigado vocês Poxa Vamos lá Como vai o amor Tanto cala Veio a dor Quando se arrasta Se enche de mágoa Tristeza e rancor Não deu Mais Terminou Chora baixinho Procuro um carinho Um velho Vizinho Desesperador Chega Me olha Disfarça Me abraça Me dá mais Amor Chega Me olha Disfarça Me abraça Me dá mais Amor Como vai o amor Quando o ciúme Discute Desanda e afasta De mim Cala o silêncio Não deixe Sozinha Afasta o rancor Cuida bem Nossa paz A porta Não cai Carrega Não mais A mágoa E a dor Chega Me olha Disfarça Me abraça Me dá mais Amor Chego Te olho Disfarça Te abraço Sou teu novo Amor Chego Te olho Disfarça Te abraço Sou teu novo Amor Muito obrigado pela presença Lerina Guarani Até a próxima Até a próxima Sala de Música Com João Carlos Santana Transcrição e Legendas Pedro Negri